Quem tá se sentindo fera é o Arthur Lira, que a toque de caixa conseguiu concluir as duas votações lá na Câmara dos Deputados pra reforma tributária, né Danilo? Pois é, e especialistas, né, cientistas políticos, quem, né, entende do riscado, falando com essa caixapante aprovação mesmo da reforma tributária na Câmara, na noite de ontem, na noite de quinta-feira, né, acabou representando também, né, Zaidan, a primeira grande derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro como líder da oposição, né, nesse cenário aí que realmente mediu forças contra dois principais aliados, né, quando ele era presidente, né, o Arthur Lira e também o Tarcísio de Freitas, o governador aqui de São Paulo, né, vale só lembrar que o texto foi aprovado em dois turnos, o primeiro a favor, eh, trezentos e oitenta e dois votos a favor na primeira etapa da votação e a segunda, que acabou na madrugada, né, trezentas e setenta e cinco na segunda, incluindo aí vinte, vinte, eh, do próprio PL, né, Zaidan? Exato, o PL não, não fechou questão, mas a maioria dos seus parlamentares votou contra, na Câmara, obviamente, senão o Senado ainda vai votar e também o Partido Novo se posicionou contra essa reforma tributária. Eu até ouvi hoje alguém dizendo que era uma contradição esse pessoal se posicionar contra a proposta de reforma tributária até porque na gestão do Bolsonaro, ele e o Paulo Guedes defendiam a reforma tributária. Bom, essa é uma análise meio rasa, porque a proposta que foi apresentada anteriormente, o Paulo Guedes até optou por uma ideia um tanto quanto arriscada, né, de fatiar a reforma, entendendo que isso provocaria votações mais rápidas, mas as coisas não andaram assim. Isso esbarrou na própria lógica do Congresso Nacional, principalmente da Câmara dos Deputados. Mas havia diferenças muito importantes entre aquela proposta e essa proposta. Uma coisa é dizer que é a favor da reforma tributária, que o Brasil precisa de uma reforma tributária, como diria o Nelson Rodrigues, né, Danilo? Até as girafas do Jardim Zoológico sabem que o Brasil precisa de uma reforma tributária. O sistema tributário brasileiro é ridículo, é ruim, é insano, é punitivo, exatamente sobre quem trabalha, quem produz. Ele é péssimo, péssimo. É um sistema tributário que tributa folha de pagamento. E aí os caras ficam discutindo desonerações pontuais. As desonerações se tornam fundamentais, essenciais, porque está lá o problema permanente, que é a oneração da folha de pagamento, que é uma burrice, é um crime contra a economia, é um crime contra os trabalhadores, é um crime contra as empresas. E está lá. Isso vem desde a década de 60, o modelo tributário brasileiro. Ele teve mudanças, reforminhas, puxadinhos, mas reforma para valer nunca. Então é claro que precisa de reforma. Agora, não quer dizer que por precisar de reforma, que qualquer reforma seja aceitável, seja o caminho. Essa reforma tem coisas boas. Nós citamos aqui o exemplo do Ivo. Se você tem hoje, Danilo, você vai pagar imposto. Não sei se você tem alguma empresa, então você vai pagar o imposto. Você paga o imposto municipal. Depois, os impostos seguintes, eles incidem também sobre o imposto que você pagou. Ele passa a fazer parte da base de cálculo. O imposto que você pagou. Isso é, além de uma canalice, que você está pagando imposto sobre o imposto que você pagou. Ele entra na base de cálculo, é impressionante, porque ele forma um novo preço. E o Ivo vai acabar com isso. Ele incide uma vez só. Então você faz desaparecer uma série de bitributações e, às vezes, tri-tributações que há no sistema tributário brasileiro. Não desaparece inteiramente. Mas aí, numa análise mais subjetiva, o sujeito que ele paga para que haja estradas decentes, ele paga imposto no combustível, ele paga CID. Muitas vezes ele paga pedágio e a estrada não é boa. Aqui em Minas Gerais mesmo, você tem estrada que tem pedágio só para não ter buraco. Mas eles não duplicam a estrada. Ela tem trechos muito ruins e tal mesmo com pedágio. Então você tem bitributação, não há dúvida. Agora, o IVA melhora muito essa situação. É uma desburocratização com menos impostos. Mas a questão central, primeiro, haverá mais ou menos tributação. O porcentual da riqueza produzida que fica com o governo será maior ou igual o de hoje? Menor não será. Será igual ou maior? Provavelmente maior. Ou seja, a sociedade pagará mais impostos. Segundo, que devolução teremos? Isso, claro, ao longo do tempo saberemos. Se essa arrecadação adicional vai para estradas melhores, mais leitos hospitalares, mais escolas e mais carteiras nas escolas, mais creches, mais segurança pública ou se vai para o fundo partidário. Não é, Danilo? Exatamente, Zaidan. A gente coloca agora, ainda para repercutir esse assunto, a gente coloca aqui na discussão, até para trazer mais informações direto ali onde está acontecendo todo esse debate, né? Vamos colocar aqui o repórter Márcio Rocha. Márcio Rocha já conectado aqui na ponta da linha conosco, porque a Câmara deve concluir, então, toda a votação. Márcio, boa tarde. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Bandeirantes Acontece. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo. Na verdade, Danilo Zaidan, a Câmara concluiu agora, sei lá, um minuto atrás ou menos, a votação, né, da reforma tributária, que estava, a gente estava naquela questão dos destaques, né, que são as sugestões de mudança que foram feitas pelos parlamentares, né, que primeiro a gente tem a votação em primeiro turno, aí tem emendas, destaques, depois a votação no segundo turno, isso tudo aconteceu até ontem de madrugada. E aí, agora, continuou a votação, né, para outros destaques serem analisados e acabou agora há pouco. E aí, foram apresentados cinco destaques, sendo quatro do PR, né, o Partido Liberal, e um do PSOL, e desses cinco, apenas um foi aceito, e a curiosidade é que um destaque, esse destaque foi aceito, foi aceito por apenas um mísero voto, né, para manter o texto eram necessários 308 votos, pelo menos, dos parlamentares que estão aqui no plenário, e essa proposta de manter o texto original foi, alcançou apenas 307, né, por um voto de um deputado, o texto foi modificado. E agora, segue para a apreciação do Senado, como a gente está aqui agora na iminência do início do recesso parlamentar, isso só deve acontecer lá pelo mês de agosto. E aí, a expectativa é para que os deputados, os senadores, perdão, façam uma avaliação ainda mais detalhada da reforma tributária, além de algumas mudanças no texto, o que vai deixar esse trâmite dentro da, aqui do Senado, né, vai passar por comissões, enfim, ainda mais demorado do que aconteceu na Câmara dos Deputados. Lembrando que propostas de emenda à Constituição, elas não podem ter divergências, né, diferenças entre as duas casas, entre a Câmara e o Senado. E o que quer dizer? Que a Câmara e o Senado precisam chegar a um texto comum para que essa matéria, para que esse texto seja promulgado pelo Congresso Nacional. E aí a gente lembra que aqui do lado do Senado, o texto vai chegar pela Comissão de Constituição e Justiça, que pode ter várias sessões para discutir a reforma tributária, e só depois de aprovado nessa etapa que ela vai para a análise do plenário aqui do Senado, que também deve fazer a votação em dois turnos, né, com maioria qualificada, precisa de 49 votos dos 81 senadores. Mais cedo, a gente teve o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que falou também sobre essa evolução da pauta econômica do Congresso Nacional, que está muito satisfeito, muito otimista, e disse que outras próximas, né, outras matérias devem ser enviadas pelo governo justamente para ajudar, né, a pauta econômica, a economia do país como um todo, e que está otimista pela aprovação dessas próximas pautas, ele não quis ainda dizer quais seriam, mas que a expectativa é que depois dessa aprovação da reforma tributária, o caminho para a aprovação de outras matérias fique um pouco mais fácil. Mais cedo também, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia afirmado que se atrasasse a aprovação de algum desses projetos da pauta econômica que estão aqui na Câmara dos Deputados, isso poderia gerar prejuízo para a elaboração do orçamento de 2024. E aí a gente teve também a fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, que afirmou que a Câmara sabe desses anseios do governo e dessas votações, e é um trechinho da fala de Arthur Lira que a gente vai ouvir agora. A preocupação do ministro Haddad, ela foi dividida entre a reforma tributária e o CAF, e no encaminhar da reforma tributária com os pleitos que foram feitos ao governo atendidos, lógico que o ministro Haddad focou no CAF porque ele sabe da importância dos recursos que serão arrecadados para que ele tenha orçamento e que ele tenha perspectiva, inclusive de mandar as metas dos ministérios para o próximo ano. O Congresso também sabe disso. Então, portanto, não há maiores ebulições. Tanto o presidente Lula como o ministro Haddad tem realmente reforçado o interesse para a votação. Pois é, então só para fazer em linhas gerais, a reforma tributária prevê o início da validade de um novo sistema tributário para 2026, quando começa a unificação de taxas, como a substituição dos impostos federais, o IPI, o ICMS dos estados e o ISS dos municípios, por um IVA dual, dois IVAs, vamos dizer assim. A contribuição sobre bens e serviços ficará com a União e o imposto sobre bens e serviços será dividido entre governadores e prefeitos. Falando em pauta econômica, só para a gente encerrar, começou agora há pouco, assim que encerrou a votação dos destaques da reforma tributária, começou também a votação do voto de qualidade do governo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que é uma matéria que o governo acredita que pode aumentar a arrecadação a partir deste ano ainda. Então, a expectativa é que aumente a arrecadação em pelo menos 50 bilhões de reais por ano e aí o governo enviou um projeto, enfim, em medida provisória, virou projeto de urgência constitucional, estava com a expectativa de que pudesse ser votado somente em agosto, depois do recesso, mas a votação começou exatamente há cinco minutos atrás, um pouquinho antes da gente entrar aqui no ar, e agora a gente vai acompanhar essa nova votação aqui na Câmara dos Deputados. Ô Márcio, eu não consegui ouvir um trecho que você falou exatamente sobre os destaques, então só gostaria que você, por favor, repetisse, como é que foi a votação dos destaques que foram apresentados e cuja votação terminou agora há pouco? Pois é, foram cinco destaques que foram apresentados nesse segundo turno da votação da PEC da reforma tributária. Eram quatro destaques do Partido Liberal, o PL, Partido de Oposição, e um destaque do PSOL, e apenas um desses cinco destaques foi aceito, é um destaque que permitiria, o trecho que modificaria o texto original, é um trecho que daria incentivos fiscais para indústrias, enfim, empresas dos setores das regiões centro-oeste, nordeste e norte, e aí o pessoal conseguiu, a oposição conseguiu, por um voto apenas, modificar esse texto, então esses benefícios fiscais para essas regiões não vão, não vai acontecer mais. Antigamente o texto previa esses benefícios, mas como eram necessários apenas 308 votos, precisavam de 308 votos para que esse texto... Faltou um, né, Márcio? E faltou um, exatamente. O destaque conseguiu apenas 307 votos, precisava de 308, e aí o texto foi modificado, não ficou como o texto original apresentado pelo relator Aguinaldo Ribeiro. Perfeito. Obrigado, Márcio. Ótimo trabalho aí. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Márcio. Obrigado. Está aí o Márcio Rocha ao vivo conosco, direto de Brasília. A gente vai seguir aqui, né, girando a reportagem em instantes aqui, trazer outros assuntos de destaque nacional. O repórter Marvin Barbosa vai trazer para a gente em instantes esse desabamento num prédio na Grande Recife, no Grande Recife, onde três pessoas morreram, confirmação que a gente tem de momento, em instantes o Marvin Barbosa aqui conosco, né? Mas ainda sobre a reforma tributária, não é, Zaidan? Elas falam, os especialistas falam que metade já foi, não é? Mas que tem uma outra fatia aí, uma outra parte também, que fala sobre imposto de renda, que falam sobre outras questões também, que muito nos interessa, não é, Zaidan? Todos aqueles que pagam imposto. Economistas falam que o cashback ajuda, mas que não resolve, não é, que a volta desse dinheiro também, o retorno desse dinheiro, né? Então, muita coisa ainda a ser discutida e debatida, né, Zaidan? É, essa história de cashback aí, como gosta de dizer o Haddad, né? É uma péssima ideia. Uma péssima ideia porque está vinculada a uma oneração da cesta básica. Então, esse é um... Só uma parte daqueles que pagarão mais caro, e todos pagarão mais caro, só uma parte terá esse dinheiro de volta. Então, e mesmo no caso do imposto de renda da pessoa física, o que eles tinham de fazer, o dinheiro que foi roubado dos trabalhadores, não vai ser devolvido. Isso desde 1996, o trabalhador é roubado com a não correção da tabela do imposto de renda, né? E na época, a desculpa foi no governo Fernando Henrique, a desculpa qual foi? Não, nós estamos desindexando a economia, então não vamos corrigir a tabela do imposto de renda. É claro que a economia continua indexada, toda economia, em qualquer país do mundo, ela tem algum nível de indexação, é óbvio, exatamente para você tentar manter poder de compra, poder aquisitivo. E no Brasil, a fantasia de que iríamos desindexar a economia só serviu para não corrigirem a tabela. E hoje, a defasagem, mesmo com alguns ajustes que foram feitos, foi feito ajuste no governo Dilma, um ajuste no governo Bolsonaro, um ajuste no começo do governo Lula, agora o terceiro, mesmo com essas mudanças, não são nem ajustes, são mudanças. A defasagem é superior a 100%. Então, muita gente que hoje não deveria pagar imposto, paga. Muita gente que deveria pagar na faixa de 10%, paga 27,5%. Então, se quiserem fazer uma reforma, uma segunda parte, uma segunda etapa, tratando de imposto de renda da pessoa física, se quiserem fazer algo decente, a primeira coisa é não permitir esse tipo de decisão que haja da parte do governo a liberdade para simplesmente deixar de corrigir a tabela do imposto de renda. E fazer uma correção, quando a gente fala correção, é uma correção relativa, porque aquilo que se perdeu depois de 27 anos, um abraço, isso nunca mais voltará para o bolso do trabalhador. Foi roubado, foi tungado.